Fala moteleiros, muito boa noite, quero vir nessa live hoje, cumprimentar vocês, eu sou o Roberto, diretor comercial da Infobax Sistemas, especialista em gestão de motéis. Hoje nós vamos conversar sobre algumas dicas para você ter o melhor site de motel, para você ter melhor resultado no teu negócio. Vamos aguardar mais algumas pessoas entrarem aqui, entramos aí às 7 horas e vamos ver, hoje vamos conversar com a motelaria, vamos ver o que os motéis estão fazendo no site deles para atrair melhor e se posicionar no mercado moteleiro, ser líder do segmento e trazer um grande diferencial aí para a motelaria. Olá, Keyla, tudo bem com você? Aí do Motel Scorpions de São Luís do Maranhão, vem acompanhar com a gente aqui o nosso bate-papo, temos a equipe aí da Resultado Eficaz também compartilhando com a gente, compartilhando o conteúdo. Então se você estiver gostando da live, nosso bate-papo, clica aqui no ponto de interrogação se você tiver alguma pergunta ou compartilha aqui no coraçãozinho para a gente poder ajudar outros moteleiros a melhorar ainda mais o site do motel dele, perfeito? Vamos lá então, em relação ao site de motel pessoal, na minha época que eu geri motel, nós criamos um site muito top para o motel que eu gerenciava, foi um investimento muito alto que nós fizemos, porém ele trouxe muito resultado, por quê? Porque era um site totalmente dinâmico, hoje está muito em alta parte dos e-commerces aí pelo Brasil, certo? E nós criamos um e-commerce, um carrinho de compras aí para que o cliente pudesse comprar qualquer produto do motel, ou seja, reservar a suíte, data e hora de entrada, o site já calculava o valor de permanência, nós tínhamos lá todas as experiências que nós ofertávamos no motel, tínhamos também toda a parte de produtos e serviços que a gente vendia, toda a parte de cozinha, todo o cardápio estava todo online no site do motel. Então, nós criamos toda uma estrutura para poder atender aquele perfil que estava indo para a era digital, certo? Então, moteleiro, eu quero te contar para você que o primeiro passo que o teu cliente faz quando começa a jornada de compra do teu cliente é ir para a internet. Então, o seu site, ele é uma vitrine, é a primeira vitrine do teu motel. Se você pensa que você tem uma loja, o que vai atrair o teu cliente, o cliente é entrar na loja, não é a vitrine? Então, pessoal, o site do motel é a primeira vitrine virtual onde que o teu cliente vai ver o teu site, ver as tuas suítes, comparar com os concorrentes teus, tá? Ele vai analisar ponto a ponto, preço, qualidade de suíte. Então, se o teu site está legal, está bacana, está funcional, ele vai ter uma boa, um bom caminho de compra, uma boa jornada de compra. Então, eu anotei aqui que a internet é o primeiro passo de onde que o teu cliente começa a pesquisar motel. Todo mundo faz isso, pessoal. Não é só o teu cliente do motel, ah, os meus clientes não pesquisam na internet. Não faz isso. Nós pesquisamos na internet. Quando você, moteleiro, quer pesquisar alguma coisa, quer buscar algo, pra onde você vai? Me responde aí, pessoal. Aonde vocês vão pra pesquisar alguma coisa hoje quando vocês querem contratar um produto ou um serviço? Ou até mesmo, vou dar um exemplo, ir num restaurante com a sua família. Lógico, a gente sabe que estamos em pandemia, mas se você fosse com a sua família em um restaurante ou um hotel, passar um final de semana. Aonde você começa a pesquisa? Contem pra mim aí. Aonde vocês começam a pesquisa? Pessoal do motel Le Royale tá com a gente aí. Opa, o pessoal falou aí. O Google. Perfeito. Então, todo mundo começa a sua jornada de compra pesquisando no Google. E como você vai ter um site bem posicionado se você não patrocina o Google? Se você não tem um site bacana? Teus clientes precisam te encontrar. E a primeira pesquisa é feita no Google. A primeira avaliação do seu motel, ela vem do Google. Então, você tem que organizar melhor o teu site, ter um site bacana, um site legal, apresentável. Vender as tuas suítes no teu site é o primeiro ponto. Não é só as redes sociais que vendem pra você, que te dão visibilidade no mercado. Mas o teu site, ele dá uma grande atração. É ali que o teu cliente vai ficar envolvido. Ele vai olhar os teus serviços, vai olhar o que você tem, onde você tá localizado. Quais são as formas de contato que ele vai ter contigo no motel? Aonde você tá apresentando o teu motel? Tanto nas redes sociais, quanto no teu site, quanto também no Google. Então, esse ponto é muito importante. Ter um site apresentável. É a primeira vitrine pra você começar a vender mais no teu motel. Hoje, os moteleiros têm um grande problema. Como aumentar o faturamento do seu motel? Todo moteleiro, eu, como gestor, quero aumentar o faturamento da minha empresa. Então, como eu vou fazer isso? Se eu não buscar mais clientes. Se eu não mudar a forma de pensar. Se eu sair da caixa. Eu tenho que sair da caixa. Eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que pensar como o meu cliente me compra. Como o meu cliente vai buscar a minha empresa. Como ele vai me encontrar. Então, o primeiro ponto é ter um site legal. Um site bem feito. Um site bem estruturado. Uma linguagem objetiva pro teu cliente. Uma linguagem dinâmica. Ou seja, que ele tenha uma compreensão de tudo que você oferta no teu motel. Lá também você pode colocar um vídeo de como o teu cliente chega no motel. É muito bacana isso. E vários motéis têm feito isso e têm dado resultado. Ou seja, pensa comigo. A primeira vez que a pessoa vai no motel. Ela tem várias dúvidas. Ela tem várias coisas que ela não sabe. Exemplo. Como é que eu chego no motel? Como é que é o atendimento? Como eu escolho a suíte? Como eu entro na suíte? O que vai estar ligado? O cardápio ofertado? Como é a saída? Como eu faço o pagamento? As formas de pagamento que o teu motel aceita. Então, se você coloca isso no teu site. Vai facilitar muito pro teu cliente entender como ele vai visitá-lo. Criar o desejo de compra. Criar o desejo dele ir ao seu motel. É um outro passo. Mas você mostrar pro teu cliente como ele deve vir ao seu motel. É você estar preocupado com o teu cliente. Você se mostra preocupado com ele. Pra que ele faça e tenha uma boa experiência no seu motel. Só assim você vai criar a fidelização e a satisfação do teu cliente. Hoje, as pessoas procuram muitas coisas na internet. Então, é indispensável que você possua o teu próprio site. E um site legal. Um site objetivo. Um site que seja encontrado com rapidez. Hoje, as pessoas que buscam algo no Google. Elas não avançam mais na primeira página. Tenha em mente isso, moteleiro. Você tem que estar na primeira página. E de preferência, entre a terceira. No máximo, quarta posição. Todo mundo que navega no Google. Faz alguma pesquisa. Pega os três a quatro primeiros sites. Então, se você estiver nessa posição, tenha certeza que o teu cliente vai te encontrar e vai ver o seu motel. Pense no seu negócio, como você faz pra pesquisar outros negócios. Como você dá prioridade pra outras pesquisas na internet. É como o teu cliente faz a mesma pesquisa do seu motel. É aí que você vai gerar a atração do teu cliente. Ou seja, ele vai te encontrar com mais facilidade. Então, eu separei aqui algumas dicas aí. Por quê e como você deve ter um bom site do seu motel. Primeiramente, a comunicação do seu motel, do seu site, tem que ser muito objetiva. O teu site tem que ser informativo. Tem que dar um entendimento, um layout legal. As imagens funcionais. Uma imagem que chame a atenção. O seu cliente precisa se localizar bem no seu site. A navegabilidade do teu site tem que ser fácil. Senão, o cliente desiste. Ele vai pra outro site do motel. E vou dar uma dica pra você, moteleiro. Quando o teu cliente vai buscar alguma coisa na internet, ele vai pegar e clicar em três sites ao mesmo tempo. No mínimo, ele vai olhar três sites ao mesmo tempo. Se ele identificar que o teu site é ruim de navegação, ele vai fechar. E vai pro próximo. Você quer isso pro teu motel? Você quer que o cliente esteja navegando no teu site e ele vá pra outro motel? Você não quer isso, né, moteleiro? Você quer que ele continue navegando no teu site? Que ele interaja? Que ele olhe as experiências? Olhe o cardápio e converta? Como é a conversão do site? É quando ele liga pra você? É quando ele entra em contato através do chat do teu site? Ou através do WhatsApp? Da ferramenta direta de comunicação? Hoje mais usada no mundo é o WhatsApp. Então, isso é quando ele converte. É quando ele veio, deu o primeiro passo. Opa, eu levantei minha mão, tenho interesse no teu motel, quero fazer uma reserva, quero começar a minha jornada de compra. Então, por isso é muito importante que as informações do teu site sejam transparentes, as informações sejam objetivas, seja um layout legal e seja condizente com o que você está apresentando. Lembrando, o marketing da motelaria é tanto dentro do motel quanto fora do motel. A linguagem tem que conversar. Ele vai olhar, por exemplo, a fachada do seu motel, tem que ter uma foto da fachada do seu motel, da localização, do ponto no Google onde você se encontra. Se não, o teu cliente vai olhar, não, não, eu não sei onde fica esse motel, é muito difícil encontrar o endereço do motel e aí ele vai pular fora, ele vai para outro. E isso você não quer, moteleiro. Então, por isso é muito importante você ter uma linguagem fácil no teu site. Agora, outro detalhe, como você vai criar o desejo? Anotem aí, moteleiro, como você vai criar o desejo do seu cliente vir ao seu motel? Com fotos. Imagem vende, pessoal. Vocês têm que ter umas fotos bacanas, fotos profissionais, a foto amadora, a foto caseira, pessoal, não dá mais para usar. Aquela foto que você bateu com o teu celular, mesmo que você tenha um celular muito bom, e eu acredito que você tenha, mas o teu cliente quer vir algo profissional. E tem que ser profissional, pessoal. Não dá mais para ser amador. Ser amador na motelaria, você não vai continuar mais presente na evolução dos motéis. O amadorismo é a era do passado. A nova motelaria é do profissionalismo. Então, você não pode ficar fora dessa. Participar de grupos de moteleiros pelo Brasil. Tem vários. Buscar pessoas especializadas no segmento. Tem várias. Voltando ao quesito de foto e imagem, então, contrate pessoas qualificadas para bater uma foto bacana das suas suítes. Porque, senão, no teu site, você não vai vender. A única forma de você ter algo que crie desejo é ter uma foto profissional. Vou dar um exemplo disso. Os restaurantes usam muito isso. O iFood usa isso. Toda parte do envolvimento digital trabalha-se com profissionalismo, com imagens que vendem. Quando você está lá no cardápio, analisando um prato que você vai almoçar no restaurante, o que te dá a vontade de experimentar aquele prato? Não é a imagem? Primeiro de tudo, é a imagem. Então, imagina o teu cliente no teu site vendo uma imagem que não é legal, que não é profissional, que é amador. Amador que eu digo, uma foto que não é tratada, não tem uma boa iluminação. O que vai acontecer? O teu cliente não vai visitar o teu motel. Você não criou o desejo, você não criou uma vontade de ele experimentar o seu motel. Os homens, quando vão comprar uma camisa, um sapato, eles vão lá, já olham e imaginam, não, eu vou usar aquela camisa naquele tal evento, aquele sapato com aquela calça, com aquela camisa, e vai ficar show. Então, você criou um desejo, pronto. As mulheres é a mesma coisa. Criar um desejo, criar uma vontade. Hoje, o público que mais converte na motelaria, hoje, são as mulheres. As postagens nas redes sociais e a comunicação é voltado para a mulher. Então, esse é um cuidado que você, moteleiro, tem que ter. O teu site também tem que estar preparado para isso. Para as mulheres. E está mudando a chave, tá, pessoal? Ontem, para falar a verdade, estava conversando com uma mentorada minha, uma cliente minha da consultoria e mentoria que eu acompanho, e ela comentou comigo uma coisa muito bacana, que os homens estão fazendo reserva. De todas as reservas que ela atendeu no dia dos namorados, 70% foi masculina. Olha só que coisa interessante. Os homens estão fazendo reserva. Estão tendo e buscando experiências na motelaria. Olha que coisa bacana. Então, a experiência, a jornada de compra tem que ter essa facilidade. As imagens têm que ser profissionais. Então, o teu site tem que ser atrativo para que você atraia mais clientes para o seu motel. O cardápio, a gastronomia bem elaborada, essa minha cliente mentorada está contratando um chefe para a cozinha dela. Lógico, tem muitos motéis que estão à frente disso, que estão lá, já contrataram o chefe, está rodando o cardápio, está treinado. Conheço vários motéis. Louvre Motel, Motel Mont Blanc, Motel Tropical de São Paulo, vários motéis têm um chefe no motel que assinam o cardápio. Então, você está proporcionando uma experiência, uma gastronomia, uma foto bem batida do teu prato que você serve no motel, vai vender. O cara vai pensar, o casal vai estar lá navegando na internet, olha aqui, olha esse prato. Temos que ir lá nesse motel experimentar esse prato lá na suíte e tal. Ainda mais se ela estiver sendo demonstrada numa suíte legal do seu motel. Então, indo para o segmento de foto profissional para atrair o teu cliente é de suma importância. Você não pode, motelheiro, ficar sem ter uma foto profissional, uma foto legal, uma foto bem apresentada. E você não vai usar isso só no teu site, motelheiros. Você vai usar isso nas tuas redes sociais, no Instagram, no Google Meu Negócio, nas postagens todas. não é um investimento errado você investir isso, não é um dinheiro só para o site. Nós estamos desenvolvendo um autoatendimento para uma cliente nossa e nós pedimos para ela bater umas fotos profissionais. As fotos ficaram tão legais que ela já está colocando nas redes sociais. Ela nem esperou a gente fazer o autoatendimento dela, já começou a usar as imagens para as redes sociais. Então, olha isso. Fazer algo bacana, algo legal para o teu motel, você vai poder profissionalizar as imagens e usar isso em todos os segmentos. Olá, Gisele, tudo bem com você? Estava falando de você agora há pouco aqui, dando teu exemplo em relação à gastronomia que você tem feito e também o que você me contou sobre os homens que fizeram reserva nos dias dos namorados, que foram mais homens. Então, estava contando aqui o teu caso para o pessoal para eles entenderem que a jornada de compra também é para o homem. O site tem que estar estruturado tanto para a mulher quanto para o homem, mas tem que ser uma linguagem fácil. Então, você tem que começar a pensar na jornada de compra do teu cliente. Na internet, as fotos vendem, gente. Fotos das tuas suítes são de extrema importância. você cria atração, você cria desejo. Não dá mais para ficar no amadorismo. Então, com isso, o teu cliente vai comparar com o teu concorrente e vai analisar se você está com um diferencial melhor que ele, se você está com uma atração melhor que o teu concorrente. O que ele vai acabar fazendo? Fechando a tela do concorrente e ficando analisando com mais calma o teu motel. Então, só assim você vai se destacar e ser líder no mercado. Os outros motéis vão começar a olhar para você e você vai ser um líder do mercado, um líder do segmento. Não fique se espelhando só nos outros motéis. Outro ponto, até que eu vou usar a Gisele como exemplo, ela tinha o costume de se espelhar no motel. e eu falei para ela para parar com isso. Ela tem que se espelhar em motéis de outras regiões. Exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, outras extremidades do Brasil. Só assim ela ia ter um conteúdo único e uma experiência única para apresentar para os seus clientes. E hoje ela pode falar aqui, ela está com a gente aqui conectada, ela está online com a gente e ela viu que hoje ela está sendo líder no mercado. Por quê? Porque ela buscou essa informação fora da região dela, mesmo que ela seja um motel de referência na cidade dela. Sempre inovando e buscando metodologias, buscando conceito, buscando melhorias, mas só conseguiu fazer isso sendo profissional, tendo profissionalismo e tendo gestão eficiente. Certo, pessoal? Lembrando, se tiver alguma pergunta, fique à vontade, aperte aqui no ponto de enrogação, faça a sua pergunta e eu terei o maior prazer em ajudar você se você tem alguma dúvida com o teu site. Beleza? Está tranquilo até aqui? Está joinha? Está legal? Vão compartilhando aí, pessoal, vão falando. Aqui não é um monólogo, a gente está conversando, trocando experiências e compartilhando conhecimento da motelaria. Perfeito? É isso aí, Gisele. Muitas mudanças acontecendo devido à consultoria. Estamos juntos. É isso aí. E tem muitas mais por vir. Tem muitas mais novidades que a gente está buscando para trazer para a motelaria. Eu falei um pouquinho da navegabilidade do teu site. E um ponto muito importante hoje é como o teu cliente acessa o teu site. Você já parou para pensar como o teu cliente acessa o teu site? Você já pediu lá para a tua agência te dar um gráfico? Lá, eles têm essa informação. O Google dá esse resultado de como é o nível de acesso do teu site. Exemplo, se ele é acessado mais por celular, por tablet ou pelo computador. Já fizeram essa pergunta aí para a sua equipe de marketing? Bom, pessoal, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu gerenciava um motel há uns quatro anos atrás, cinco que eu estava na gestão, eu comecei a acompanhar isso mais afinco com mais veracidade e percebi uma coisa. O acesso no site do motel mudou. De uns anos para cá ele mudou. Antigamente as pessoas usavam o computador para acessar a internet. Hoje, 70% das pessoas que navegam na internet usam somente o celular. Então, o teu site tem que estar preparado para esse tipo de dispositivo. Se ele não tiver, o teu cliente vai para outro site de motel. Ele vai acessar o teu site, não vai ter uma navegabilidade boa, não vai ser de fácil navegação, ele vai para outro site. e é isso que você quer, moteleiro? Que o cliente vá para outro site? Como você vai aumentar o faturamento do teu motel se o teu cliente vai para outro site de motel? Por quê? Porque ele não conseguiu navegar no teu site. as informações ficaram pequenas, não é um site responsivo. O que é um site responsivo, Roberto? É um site que se adapta a qualquer dispositivo. Celular, tablet, computador, ele se ajusta ao formato do motel, ao formato do dispositivo. Então assim, o site se adequa ao dispositivo e a navegabilidade do teu site melhora drasticamente porque o teu site ficou legal e o teu cliente vai poder ver todas as informações no celular dele. Hoje, todo mundo tem um celular na mão. Você só vai conseguir evoluir e aumentar o teu faturamento, moteleiro. Eu estava conversando com outro cliente nosso hoje pela manhã e ele me perguntou por que o movimento dele não está legal. Aí eu fiz a pergunta para ele. Você está chegando na mão do teu cliente? Aí ele me perguntou como eu vou chegar na mão do meu cliente? Pois é, o que você está falando comigo agora? Você não tem um celular na mão? É nesse dispositivo que você tem que chegar no teu cliente. Você tem que fazer campanhas, melhorar o marketing, redes sociais, o teu site em primeira instância. uma ponte que todo mundo acha ah, eu só preciso ter as minhas redes sociais. Não, gente. Está errado. As redes sociais é a pontinha do iceberg. É a ponta do iceberg aqui em cima, pessoal. Não dá. As tuas redes sociais é só um gostinho de quero mais para o teu cliente. Ele vai sair das redes sociais e ir para o teu site. É lá que está o teu conteúdo. É lá que está a tua suite. É lá que está a tua forma de atuar com o teu cliente. É isso que você tem que entender. Que o teu site tem que estar bacana, tem que estar legal, tem que estar apresentado, tem que ser responsivo para atender smartphone, tablets e o teu computador, o computador do teu cliente. Então, moteleiro, você tem que acessar o teu site com frequência. quando você acessar o teu site com frequência e ver que a navegabilidade é fácil, você vai conseguir estar atraindo o teu cliente. Só tendo um site que se adequa a vários dispositivos, o teu cliente vai ter uma boa ação de navegação. Certo? Então, assim, caso você verifique que isso não está acontecendo, tem que entrar em contato com a equipe que desenvolveu o teu site. às vezes será necessário desenvolver um site mobile. O que é um site mobile? Específico para dispositivos móveis. Porque o teu site às vezes tem muita informação, ele é muito cheio de informações, então só assim você vai conseguir distribuir melhor a aceitação. Às vezes, por exemplo, eu tenho o dedo muito grosso, às vezes a pessoa tem que estar dando zoom no site, não dá, o site tem que se adequar. então desenvolver um site mobile é uma necessidade para o site do teu motel, porque às vezes a pessoa tem que estar escolhendo dentro de um combo, dentro das opções, e aí fica difícil a pessoa estar dando zoom, tentando clicar ali dentro do teu site e não consegue. Então, é muito importante você acessar o seu site de vários dispositivos, celular, tablet, e também hoje trabalhamos com algumas plataformas, Android e iOS. Às vezes você, moteleiro, não tem um iOS, um iPhone para testar, mas você tem um amigo que tem. Peça ao seu amigo que acesse o seu site ou você use o celular dele para poder navegar e ver como é que está. Às vezes funciona muito bem no Android, mas no iOS não funciona. Às vezes é o contrário, funciona muito bem no iOS, mas não funciona no Android, ou seja, o teu site não está preparado e aí você vai perder faturamento. O teu cliente vai pular o teu motel e não inicia a jornada de compra do teu negócio, que é onde ele começa analisando as tuas suítes. E se a navegabilidade, as informações não estão corretas, ele vai para outro motel. E eu tenho certeza, moteleiro, que não é isso que você quer para o teu negócio. Você não quer que o teu cliente saia do teu site, vá para outro e vá visitar outro motel. Você quer que ele vá no teu site, olhe as tuas suítes, ache legal, você conquista ele pelas imagens e vá para o teu motel. Perfeito? Então, continuando aqui, eu separei algumas opções de menu, ou seja, como o teu site tem que ser distribuído. Ou a gente sabe que tem aqueles sites que ficam rodando, tu vai passando, e às vezes isso não é legal, não traz resultado para o teu motel. O pessoal só vai ficar navegando e a navegabilidade não é legal. Às vezes é necessário criar menus para que a pessoa possa ir lá no menu e marcar o que ela quer visualizar. Se ela quer ver, por exemplo, a história do motel, se ela quer ver as suítes do motel, se ela quer ver a tabela de preço, se ela quer ver as experiências, se ela quer ter um formulário de contato do teu motel, como ela vai chegar a você para esclarecer uma dúvida. Então é muito importante que você consiga distribuir bem o teu site. Então eu separei aqui algumas coisas. Por exemplo, onde você vai contar a história do teu motel? Na história do motel, sobre, ou seja, o título, o motel. Ali, você vai colocar a fundação, como vocês fazem a limpeza dos apartamentos, contar, nessa parte, a estrutura do motel, os cuidados que você tem com manutenção, certo? Toda essa parte vai dar mais credibilidade para o teu negócio. Você não pode mais ficar se escondendo. É ali que você mostra a tua mudança, a tua história, como você teve a ideia de criar um motel, quais são os cuidados que você tem com o teu cliente. Isso é muito importante. O teu cliente que vai olhar, vai ler essa tua história, ele vai entender que ele está indo num bom motel. Então, ter a história do motel é muito legal e é muito bacana. Suites. Nessa página, você pode distribuir ela por categoria, mostrar o que você tem de diferente em cada categoria do seu motel. O que é as categorias? Por exemplo, a suite class, a suite up, a suite enterprise, a suite mais top do seu motel é lá dentro que você vai colocar uma foto que vai chamar a atenção da pessoa entrar naquela foto, naquela categoria e ter toda a informação necessária lá dentro daquela suite. Muitos motéis têm uma aba de tabela de preço lá dentro da própria suite e separam a aba de promoções bem separado. E é a dica que eu te dou, ter uma aba de promoções. Daqui a pouquinho eu vou chegar lá e vamos falar melhor sobre algumas promoções que você pode ter no site do seu motel que vai ter uma boa atração para o seu negócio. Nessa aba de suítes, ali você pode explorar muita coisa, os diferenciais, uma boa imagem, é ali que você vai colocar a sua melhor foto, colocar duas, três, quatro fotos para que a pessoa que esteja analisando o teu site veja e consiga entender o tamanho da sua suite. Tá, Roberto, mas a minha suite é pequena, mas você vai bater várias fotos e vários ângulos, uma foto do canto direito, uma foto do canto esquerdo, tudo isso vai dar uma noção de tamanho do motel e também vai ajudar o cliente a se entender dentro da suite, por onde ele entra, quais são as opções de painel de cabeceira, aonde ele está analisando tudo isso, como ele vai usar todo o teu motel, olha uma coisa bacana que você pode ter um videozinho, um vídeo institucional lá dentro, sabe aqueles vídeos de 360 graus da suite? Você pode colocar lá dentro do teu site e é muito bacana, a pessoa vai entender de forma 360 graus como é a tua suite, você pode fazer uma suite, por exemplo, se o teu motel tem um painel de cabeceira bacana, como ele liga a televisão, como ele aciona o ar-condicionado, como ele interage com o sistema de luz, tudo isso você pode mostrar dentro do teu site, você pode criar um vídeo para isso e mostrar ao teu cliente, vai criar mais ainda o desejo de compra, porque ele vai entender que, olha, esse motel está preocupado com como eu vou usar a suite, para que eu tenha um bom aproveitamento do motel, certo? Um bom aproveitamento da suite, aonde que eu ligo a hidromassagem, isso aí David, imagem panorâmica, bem bacana, então você vai ter uma visão total da tua suite para mostrar todo o teu diferencial, tudo que você oferta da tua suite para o teu cliente, isso é muito importante, tá? Tabela de preço, essa é um ponto muito importante, a sua tabela tem que estar atualizada, você não pode deixar de não informar o preço para o teu cliente, já pensou você não atualizar o teu site, dar um preço na internet e o outro preço lá no teu motel, você vai criar uma insatisfação do teu negócio, e isso não é legal moteleiro, você ter uma insatisfação, você ter um cliente que olhou o preço, vai dar problema na saída, e não é isso que você quer, não é verdade? Você quer um produto que seja qualificado, você quer ter uma boa satisfação do teu negócio, então ter uma tabela de preço atualizada é de suma importância, tá? Regras de adicional, regras de pernoite, tem que estar bem explicado, se você não explicar direito, o teu cliente não vai entender, e aí a experiência dele no teu motel pode ser não tão agradável quanto ele espera, e aí voltamos ao ponto da insatisfação, beleza? Vamos aqui para mais um ponto que eu tenho, que é a parte do cardápio, é muito importante moteleiros, você colocar o teu cardápio no teu site, tá? Ah Roberto, eu tenho muitos itens, perfeito, eu crio um PDF, coloca lá dentro, apresenta o teu cardápio, faz um cardápio digital, apresenta o teu cardápio, as tuas opções, as imagens, as fotos, de toda a gastronomia, de todas as bombonieras que você oferta, é muito importante isso, eu chamo que o site é um dos PDVs de venda, né? Tem que ter essa apresentação do teu cardápio dentro do teu motel, sex shop também, importante, como você cuida do sex shop do teu motel, para que ele não seja agressivo, para que ele não seja uma imagem grotesca, certo? Que a pessoa fica, opa, não, lá tem produtos muito visíveis, eu não quero isso para mim, eu não vou lá naquele motel. Então, mostrar o cuidado que você tem com esse tipo de produto é muito importante. Eu estive há duas semanas atrás em um hotel em Brasília, onde que eu vi uma coisa bem bacana, ele criou umas caixas, uma caixa como se fosse uma caixa de presente, uma caixa de madeira bem bacana, bem bolado, colocou uma etiqueta em cima sex shop e ela fica fechada. Quem quiser o modelo, me manda um direct que eu terei o maior prazer em mandar essa imagem para vocês, essa foto bem bacana, para que você tenha uma ideia de como você pode colocar esses produtos no seu motel. Às vezes, está lá totalmente explícito aquelas próteses e isso pode deixar o cliente constrangido. Não é legal criar uma imagem desse nível para o teu cliente. Então, às vezes, você colocar uma caixa e ocultar o produto, você não está deixando de ofertar, não está deixando de vender na suíte, você está criando uma experiência bacana para o teu cliente, onde que, se ele não quiser ver, ele simplesmente não vai abrir a caixa para ver os produtos. Então, com isso, você vai ter uma boa atração e uma boa experiência do teu cliente. Está certo? Outro ponto que eu anotei aqui é decoração especial ou podemos chamar de experiências. Que tipo de experiência você vai ofertar ao teu cliente? Tem que ter foto, tem que ter imagem bacana, tem que ter uma boa apresentação, alguns vídeos sobre as experiências. Outro ponto importante também, pessoal, é o pós-venda. Vários motéis estão fazendo isso. Então, quando o motel vende uma experiência a um cliente, houve o primeiro contato, houve a troca de mensagem e a troca de informações. Você, moteleiro, tem que ir lá e entrar em contato com esse cliente para saber como foi a experiência dele. Foi agradável? A decoração estava legal? O prato servido estava bacana? As informações estavam corretas? A suíte estava cheirosa? Estava bem limpa? Tem alguma sugestão? Você indicaria a gente para outro amigo seu ou amiga sua? Certo? São perguntas que você pode fazer no pós-venda e deve fazer para nivelar o teu negócio, para saber que nível de satisfação você tem com o teu cliente. e às vezes o teu próprio cliente você pode criar um depoimento do que os teus clientes acham do seu motel quando tem uma experiência. Olha a dica aí moteleiros, você às vezes fazer um print da conversa, grifa o nome e o telefone da pessoa, mas coloca lá o que a pessoa achou da decoração, achou da experiência que ela teve, publica isso, isso gera depoimento, isso gera prova social do teu serviço, prova social do teu retorno, prova social que o teu motel é bom, que o teu motel as pessoas indicam, então fica a dica aí, a Gisele está fazendo isso e está tendo um ótimo resultado do teu negócio, está tendo essa comunicação mais humana, está tendo esse contato humano com o cliente, isso é muito legal, é muito bacana, as pessoas gostam disso, desse contato, essa preocupação, opa, o motel quer saber a minha opinião, algum negócio as pessoas pediram a sua opinião, quando as pessoas pedem a sua opinião, indica que a pessoa quer te ouvir, ela está preocupada com o teu pensamento, com a tua forma, do que você acha do negócio dela, então é muito importante o pós-venda, saber a satisfação que o teu cliente teve na experiência que você ofertou a ele, certo? Então fica aí a dica, cria um pós-venda de contato com o teu cliente, você já gerou um contato, já tem o telefone dele, o e-mail do teu cliente, então faça esse pós-venda, é muito bacana, tá? Então você oferta essa experiência e faça o pós-venda de comunicação, beleza? Se não souber como fazer, entre em contato com a gente, a gente está aqui para te ajudar, tenho aqui excelentes dicas e contatos de network de outros motéis que eu posso te ajudar nesse processo, conta com a gente, estamos aqui para evoluir e te ajudar ainda mais na gestão dos seus negócios. Outro ponto que alguns sites de motel não tem é como fazer uma reserva. Muitos motéis é um trabalho é um trabalho com reserva, certo? Mas nessa parte de reserva, você pode criar ou um carrinho de compras para ter uma jornada de compra da reserva, você pode criar pacotes prontos para que o teu cliente possa comprar esses pacotes, você pode ter simplesmente um formulário de contato, mas não pode deixar de ter essa abinha de reservas. O teu motel tem que ter uma forma de contato do teu cliente, certo? Você vai colocar lá o link do teu WhatsApp, que é muito importante. Você vai colocar lá um formulário para que ele possa entrar em contato contigo, o teu site vai mandar um e-mail para a sua equipe para você poder começar a comunicação com o teu cliente, tá? E mais para frente, pessoal, nós vamos fazer uma live sobre como se comunicar melhor com o seu cliente, como conversar por e-mail, por WhatsApp, então aguarde, teremos novidades para você mostrar para a tua equipe, treinar a sua equipe, como responder melhor a comunicação com o seu cliente, certo? Então, assim, voltamos aqui à parte reserva. É muito importante ter isso. Você não pode deixar de ter uma abinha lá no teu site dando como o teu cliente faz a reserva no seu motel, perfeito? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Alguma sugestão? alguma eventualidade que você está tendo aí no teu site e você quer compartilhar com a gente que você está melhorando? Algum processo que você quer melhorar no teu motel no quesito de site que nós estamos abordando hoje? Desculpa. Bom, pessoal, a água foi pelo encanamento errado aqui. Então, continuando. Vamos falar sobre a localização. Outra abinha muito importante no teu site dentro do menu é a localização. aonde você está situado o teu endereço um pontozinho lá para a pessoa direto para o Google Maps é muito importante porque a pessoa entra no teu site opa, eu quero saber onde fica esse motel ele está próximo de mim qual a distância que ele está? Então, a localização e como chegar no seu motel é muito importante. Então, lá você pode criar um link do próprio Google Maps lá dentro a tua agência pode fazer isso para você a tua equipe que cuida do site do teu motel então, lá dentro você coloca um link para que o teu cliente consiga chegar no seu motel então, isso é muito importante muitos sites de motel que eu vi não tem como chegar no motel então, como você vai dizer para o teu cliente ó, eu estou aqui situado aqui nesse local vem até mim se você não coloca o endereço do seu motel a localização tá? então, é muito importante ter a localização do seu motel no seu site tá? muito cuidado não deixar essa informação bem clara de onde você está situado e como o cliente pode vir ao teu motel Uber, táxi enfim moto tá? você coloca lá por exemplo alguns sites colocam já o linkzinho do Uber então, às vezes a pessoa já pega o endereço para jogar direto a integração com o Uber olha que coisa bacana e isso eu vi em vários sites é muito legal tá? outro detalhe muito importante que vários e vários gestores de motel esquecem de colocar no seu site formulário de contato as pessoas acham que só colocar no rodapé o nome o telefone as redes sociais lá é o suficiente não é suficiente pessoal tem que ter um canto lá no menu contato lá você vai colocar um formuláriozinho de contato nome telefone e-mail e vai colocar um campo de observação isso vai ajudar muito a forma de se comunicar com o teu cliente você vai pegar o telefone dele você vai pegar o nome dele e o e-mail é mais um canal que você motelheiro pode ofertar ao teu cliente para ele vir falar contigo tirar dúvidas reclamações então é um ponto muito importante de comunicação se o teu cliente veio até ali para entrar em contato contigo fique ligado receba esse e-mail com rapidez e interaja com o cliente recomendo que tenha lá no mínimo telefone de contato whatsapp e-mail endereço tá não deixe de colocar isso no teu motel um formuláriozinho de contato para que você mostre opa eu estou aqui cliente entre em contato comigo eu tenho todas essas formas de contato e isso é muito importante você mostrar para o teu cliente as formas de contato que você tem disponível para o seu cliente muitos motéis também fazem um chat de contato com o atendente virtual é uma grande sacada que vários sites estão fazendo isso eu vi isso no site do Lush vi isso no site do Montblanc do Michel que ele colocou lá uma atendente virtual mas detalhe essa atendente virtual tem que ter alguém aqui do outro lado atendendo esse cliente é um atendimento imediato então muito cuidado quando você colocar um atendimento virtual se não tem ninguém aqui na retaguada para fazer esse atendimento ok então fica a minha dica aí em relação às formas de contato e ter o formulário de contato do seu motel dentro do seu site é de suma importância tá por fim é necessário mostrar para o teu cliente ou seja divulgar o teu site como vai fazer isso você vai fazer um marketing interno lá no teu cardápio você vai colocar o teu site o teu domínio que é o teu endereço eletrônico tá você vai colocar dentro das tuas suítes todas as mídias que você fizer você vai colocar o endereço do teu site você tem que marcar isso para o teu cliente tem que mostrar que você tem um site só assim o teu cliente vai te conhecer o marketing externo via mídia digital internet redes sociais outdoor outdoor também é uma mídia muito interessante mas colocar o teu endereço eletrônico para que as pessoas olhem o outdoor e vão para o teu site as pessoas estão dentro do motel às vezes olhando o cardápio olha opa ele tem site vou acessar aqui rapidinho vou salvar para olhar depois então é muito bacana você ter esse tipo de mídia dentro do teu motel não perca isso essa é a grande chance de mostrar para o teu cliente todas as frentes que você está atuando instagram facebook site você está mostrando para o teu cliente todas as frentes da tua atuação de como você está se apresentando ou seja a tua vitrine é a tua fachada é a tua forma de vender o teu negócio de forma virtual melhorando a forma de as pessoas te encontrarem com mais facilidade tendo um site mais rápido mais fácil você vai obter um resultado financeiro muito satisfatório você vai aumentar o faturamento do teu motel por ter uma visibilidade melhor do teu site isso está comprovado pessoal é necessário ter um site volto a frisar esse ponto não pode não ter site pelo menos um site institucional site básico funcional e que esteja disponível em várias plataformas é de suma importância tá às vezes você pode achar não é só as redes sociais não não é tem que ter o site então você vai aumentar o tempo do teu cliente do teu site e lá você vai explorar todo o portfólio todo o conteúdo do teu motel tudo que você vende tem que estar no teu site bom eu sei que eu falei muita coisa às vezes é necessário você contratar uma empresa para poder ter um bom trabalho uma boa atuação então se você não tiver uma boa empresa para gerir o teu site manda um direct para a gente a gente tem vários contatos vários parceiros nossos aqui que podem te ajudar a ter um bom site para o teu negócio tá para ter uma comunicação mais assertiva perfeito bom pessoal gostaria de agradecer a todos se vocês tiverem alguma pergunta para fazer estou aqui abrindo agora para vocês fazer pergunta sobre sites de motel se o seu site está eficiente como melhorar tá certo estou aqui disponível para responder as suas perguntas temos vários motereiros aqui falando com a gente batendo um papo bem bacana então se vocês tiverem alguma pergunta em relação a isso estou aqui à disposição para poder te ajudar conta com a gente bom espero que essa live tenha sido bem esclarecedora para falar sobre como ter o melhor site para motel essa live ela vai ficar gravada aqui no UGV TV e depois ela vai lá para o nosso canal do YouTube perfeito agradeço aí a todos que vieram assistir a nossa live um grande abraço uma ótima semana a todos e lembrando toda terça-feira às 19 horas temos nossa live aqui no Instagram para trazer conteúdo para aprender sobre a motelaria e evoluir para a nova motelaria do Brasil perfeito pessoal muito obrigado um forte abraço a todos e uma excelente semana fiquem com Deus e até a próxima terça-feira valeu galera forte abraço e até a próxima